Música Bem vindos a Expo Noivos 2017 Estamos no último dia, portanto veja o que nós flash preparamos para sim Eu já beijei, já trasei, já fiquei Chegamos ao último dia da Expo Noivos Exatamente, infelizmente Infelizmente Os militantes pedem mais dias Mas agora só para a próxima edição, a terceira edição Vamos também estar em grande Esperemos que sim Sejam todos connosco, tantos expositores como militantes Mas é ótimo O teu beijo não é só beijo, mas reanima Teu abraço não é só abraço, mas anima Quando transo contigo algo que dá vida Vos deixo um novo erro O que achou da iniciativa? É louvável É uma iniciativa muito boa Porque assim, de certa forma, ajuda os noivos a terem más ideias A elucidar as mentes para aqueles que querem casar Vem-me feliz que a breve está a sonhar Está difícil de acreditar O que é que já viu por esta feira? Já vi, aqui é uma casa de convites Já vi os carros lá fora Trazemos agora uma gama variada de viaturas Para aluguel para aluguel para noivos A primeira vez faz parte da expo, não é? A primeira vez faz parte da expo, não é? E você já esteve cá, na primeira edição É a primeira vez É a nossa primeira vez aqui Nós estivemos na primeira edição Não é a primeira expo que eu faço A primeira vez que estou a expor Está sendo muito divertido Porque quem trabalha por conta própria E quem trabalha pelo que gosta, diverte-se Eu estou a divertir imenso Viemos agora a participar a primeira vez numa expo Para começarmos a divulgar os nossos serviços Se bem, já temos algum bom número de clientes no mercado Já que fez parte da primeira edição Que avaliação faz agora nesta segunda edição? Olha, acho que melhorou A feira está maior, tem mais expositores A qualidade dos expositores Como já vinham com a lição estudada do ano passado A qualidade dos stands, a apresentação Faz-se sentir com muito mais qualidade Quem são vocês e o que trazem para a expo noivos? Nós somos a Mundos Íntimos E nós trazemos para aqui o quê? Um novo conceito de moda íntima Pronto, a palavra lingerie significa o quê? Um conjunto de peças íntimas Que compõem o vestuário de qualquer ser humano Homem, mulher, criança e por aí afora Eu trago vestidos para a irmã da noiva Vestido para convidadas Vestido para a madrinha Nós somos uma empresa de decoração E aqui nós fazemos todo o serviço de decoração Para casamentos e para todo tipo de eventos Por isso é que eu te digo Tu és a mulher Tu és a mulher Tu és a mulher O que é a tendência agora nos convites? Estou assim meio desatualizada Ou não há uma tendência? Depende dos gostos Depende dos gostos Mas o que as pessoas ultimamente estão a utilizar São marcadores para as mesas O que as pessoas estão a usar mais? Marcadores para a mesa O que é isto? São os nomes em que indicam o lugar onde as pessoas vão sentar Quando as pessoas vêm aqui para o vosso estalheiro O que é que perguntam? Perguntam mais pelos convites Dizem quantos são os convites mais ou menos E qual é o nosso trabalho O público fica espantado com o nosso trabalho Porque a gente tenta trazer o mundo real em miniatura Há uma parede de flores que eu vi de uma noiva Que decoram a parede dos noivos E eu acho que aquilo é uma coisa fantástica Todo mundo que passa por aqui para Não tem como, é irresistível Acha que para quem pretende casar Como é o seu caso Se vir cá A esta expo Sai daqui Praticamente um contacto desfecho com ideias Com tudo Sai daqui completa Completamente completa Tem carro Tem convite Também Carros Convites Tem tudo Brindes Tudo Para quem vai casar Aconselho a vir cá Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Há ideias para tudo Temos produtos para agradar a todos os gostos E bolsos Estes três dias que o balanço faz Já que estamos no último Para nós, eu devo confessar Que está a ser bastante positivo Este último dia está a ser fantástico Porque houve uma grande afluência das pessoas Estamos super satisfeitos com o evento Em relação aos outros dias Eu acho que hoje foi um dia mais agitado Gosto muito da interação que há entre os expositores É um prazer Nós estivemos na primeira edição E estar cá novamente foi sem dúvida Fascinante Puxamos imenso Tu és a mulher com quem eu sonho em casa E viver feliz I love you baby I love you baby I love you baby Que sensação tem a receber este certificado Se assim posso dizer De melhor participação fotografiar É muito agradável Obviamente a gente faz um esforço Para termos um bom stand Termos uns bons álbuns Termos umas boas fotografias A felicidade deste momento é imensurável Foi muito trabalho Muito trabalho foi investido aqui De toda uma equipa Apesar da pequena Mas que trabalhou arduamente para este sucesso Estamos muito felizes por ter recebido o prémio Dizer-te que ainda que eu não vencesse este prémio Para mim já é uma vitória ter participado deste evento A quem me dedica este certificado? A toda a equipa da Linopedra Audiovisuais A minha esposa que dá sempre o melhor Para que tudo corra bem Tenho os nossos agradecimentos para essa mesma equipa Para todo o pessoal da organização da Expo 2017 Que foi muito prestativo para nós Apoiamos bastante Claro, sem esquecer a Expo, a Noivos Que está a dar essa oportunidade Aos empreendedores Até aqueles que não têm nome Para que possam mostrar Aquilo que são capazes de fazer 120 expositores nesta segunda edição Será que já podemos pensar em mais expositores na próxima? Porque consigo perceber Que a mensagem foi muito bem passada E que despertou a curiosidade De outras empresas, outros serviços Exatamente Já tivemos aqui algumas questões De alguns expositores Que não estão presentes Querem mais informações já sobre a próxima feira E com certeza vamos ter muito mais expositores Espero eu que sim Que continuem a acreditar no nosso trabalho Desta parceria da Lux e da Eventos Arena Sendo aqui satisfeitos pelo vosso trabalho Exatamente Bastante orgulhosos Está a ser bastante gratificante Trabalhar com todos esses parceiros Que estiveram conosco Eu acho que é uma mais-valia Para quem não esteve cá Acho que perdeu E é uma boa ideia Vocês vão estar na próxima edição da Expo Noivos? Com certeza Com certeza Com certeza, porquê? Porque está sendo uma experiência boa E pretendemos estar na próxima Expo Na próxima Expo nós cá estaremos Com certeza Sem sombra de dúvidas E para terminar esta entrevista Vamos reproduzir aqui O que estamos a ver na imagem Pois é Por favor Um beijinho Muitos parabéns Muito obrigado Pelo vosso grande trabalho Desses três dias Obrigado a todos Até para o ano Bons negócios Boas para o nosso Bons casamentos Muito amor Que Deus vos ajude Comer, comer, comer 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 Comer, comer, comer Comer, comer, comer Comer, 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 comer